Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês como baixar o informe de rendimento da Caixa Econômica, ou seja, para a sua declaração de imposto de renda. Nós estamos num período aí de declaração de imposto de renda de 2021, mas essa dica que eu vou estar mostrando aqui a vocês, eu acredito que no dia que você estiver assistindo lá para 2022, 2023, posteriormente, também vai servir porque o procedimento praticamente é o mesmo, tá bom pessoal? Beleza, vocês vão acessar aí o seu aplicativo da Caixa Econômica, vão logar na sua conta, vão clicar aqui, acessar a minha conta, vão vir até a opção minha conta, demonstrativos, e ele vai estar aqui, informe de rendimento e RPF. Vai aparecer essa mensagem aqui, vocês vão dar um ok, beleza, então ele aparece aqui o seu informe de rendimento, beleza, então o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão estar enviando este informe de rendimento para o seu e-mail, e como que a gente faz isso? Vocês vão clicar aqui neste ícone de compartilhamento, vai expandir aqui diversas opções para você estar compartilhando, eu vou escolher aqui Gmail, aí já aparece ali o arquivo no formato JPEG, vou selecionar meu e-mail, ok pessoal, nós vamos clicar naquele íconezinho azul, que aparece ali uma setinha para a direita, ou seja, é um íconezinho de envio, e a gente vai dar um toque nele para a gente enviar o nosso informe de rendimento lá para o nosso e-mail, para que posteriormente vocês salvem este arquivo no seu computador, para que vocês consigam fazer aí os seus lançamentos no imposto de renda. Então vamos dar um toque aqui, ok, então o envio já foi feito com sucesso, já podemos sair da nossa conta, beleza? Então é isso aí pessoal, mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido este vídeo, se gostou não se esqueça de deixar o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, nos encontramos, até a próxima dica e tchau pessoal!